Pessoal do canal, Grilo aqui, e eu queria mandar um serviço pra vocês, ultimamente tenho sido muito displicente com o meu canal no youtube, não tenho postado muita coisa, mas eu vou começar a postar mais frequentemente, pra vocês terem conteúdo, e começar a ver mais de mim nas coisas. Eu tô com um microfone novo, ganhei um fone de ouvido, que tem esse microfone que vai servir até chegar o meu astro, sim eu pretendo comprar um astro, mas eu tô começando a fazer stream na twitch, twitch.tv.grilo2899, minha stream, ontem eu já fiz uma stream de Titanfall e Overwatch, aí provavelmente vou continuar fazendo stream de Halo, fazer stream de Overwatch, e é isso, queria esse aviso pra vocês, que eu vou começar a postar mais frequentemente, com as coisas, por tanto que esse gameplay de fundo, é os highlights que eu tenho guardado de mim e do G, do Sheen, da NL, que eu tenho guardado aqui, e eu vou começar a postar isso, começar a postar os highlights, sempre deixar vincada aí minha twitch, que eu vou começar a fazer live, o Sheen também, vou deixar a stream do Sheen aí, que ele vai tá fazendo live também comigo, eu ainda não consegui fazer meu som sair na stream, porque eu faço stream pelo Xbox, e pelo Xbox eu não tenho fone, o fone que veio junto com o Xbox, quebrou, e o meu controle que eu tenho não tem aquela entrada P2, que eu poderia ligar esse fone que eu tô usando agora nele, mas atualmente eu não tenho, ou seja, chorou, mas eu vou dar um jeito de ir mais pra frente, fazer meu som sair na stream, mas é só isso mesmo gente, cheguem com o vídeo aí dos highlights, falou! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.